Muito bem, prefeito. Isso tudo começou, essa cidade empreendedora, juntamente com o Instituto Despertar, em Primavera do Leste. A gente pôde perceber que são 141 municípios aqui no estado de Mato Grosso. E hoje, somente 14 municípios têm por cidade empreendedora. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar dessa soma que tem do município para com o SEBRAE. E o SEBRAE para com a população em geral. Sim, João. A gente quer, primeiramente, agradecer a CIP, né? Na sua pessoa, né? Que alertou nós desse projeto Despertar. E aí, convidou nós para poder estar em Primavera. E daí, surgiu esse SEBRAE. Então, hoje, são 141 municípios, são 14. Isso é importante, porque nós estamos se preparando para crescer. Fomentar o comércio, né? Os servidores, para poder cuidar melhor do nosso município. Então, tudo isso aí vem a trazer benefício para o comércio. É um apoio que o comércio vai ter para quem quer abrir sua empresa, né? Uma assessoria. Então, isso é muito importante para o município que quer desenvolver. E nós fizemos essa parceria, tem custo, né? E por que nós investimos aí? Porque nós sabemos que o nosso comércio precisa dessa ajuda para trazer o cliente para dentro do seu comércio. Aqueles pequenos que querem abrir essa parceria. Então, vai ter a sala do empreendedor, onde a pessoa vai poder tirar suas dúvidas sobre abrir sua empresa, como fazer, contador. Então, tudo isso aí só vem a ganhar o município e o município vem a crescer. O senhor, inclusive, falou hoje à tarde que isso é para o futuro. É para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Que vai somar para eles também. Sim. É muito importante. Nós estamos plantando uma semente, onde está se despertando para o comércio, para todo o povo, para a natilhese, para que venha contribuir para o futuro dos nossos filhos. Para que os nossos filhos acompanhem o crescimento, né? Que tenham conhecimento do que está acontecendo lá fora. Que trazem as coisas boas para dentro do nosso país. Empresas novas, novos empresários. Que venham trabalhar. Mas, para isso, nós temos que preparar nosso município para receber essas pessoas. E, através desse projeto, nós vamos estar preparando nosso município, nosso comerciante, nosso servidor público, para receber essas pessoas, esses empresários que vêm de fora. E é preciso pensar também, hoje, em indústria, né? E essa cidade empreendedora vem justamente para isso, para atrair indústria para o município. Sim, esse é o mais importante. Emprego para o nosso jovem, né? Que está aí. Nós conseguimos, graças a Deus, hoje, nós estamos aí alegres. Nós conseguimos a Unemate, né? O ano que vem. E também a UAB, que é curso federais, para que nossos filhos não tenham que ir embora, fazer sua faculdade em outro lugar. Para que eles finquem a raiz e trabalhem aqui no nosso município. Muito bem, você está recebendo hoje aqui, prefeito, o seu colega, né? O prefeito de Campo Verde, que já faz esse município, que vai poder falar também para nós aqui, né? Fábio, Fábio, por favor. Fábio, por favor. Vai poder falar para nós aí um pouquinho de como que é o Cidade Empreendedora. Esse é Fábio Schroeder, que é prefeito, portanto, de Campo Verde. Vai poder falar para a gente, explicar melhor o que é o Cidade Empreendedora, né, Fábio? Boa noite. Boa noite. Bom, o Cidade Empreendedora, na verdade, é uma proposta do SEBRAE, né, que chegou a Mato Grosso. E Campo Verde foi o primeiro município a aderir, a firmar o contrato com o SEBRAE. Então, já estamos trabalhando há mais de anos já nisso. E ele vem envolver a administração procurando modernizar e procurando fazer com que a gente busque mais oportunidades. Esse projeto do Cidade Empreendedora é justamente o que o próprio nome diz. É uma cidade empreendedora. E uma cidade empreendedora não é apenas um empresário, é uma prefeitura empreendedora. É um todo, né? É todo. Todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que abraçar, acreditar na proposta e cada um fazer a sua parte. Não adianta eu ficar pensando, não, isso aqui não é problema meu, isso aqui é problema da prefeitura, isso aqui é problema de, não sei, de alguém. Não, aí não funciona. Cada um tem o seu papel, né? Mas o SEBRAE é especialista em conduzir esse trabalho. E eu tenho me ajudado bastante lá em Campo Verde. E esse é mais um projeto que está fazendo a diferença na nossa cidade. Então eu vou apresentar aqui um pouco da nossa experiência e eu tenho convicção, eu quero parabenizar aqui o prefeito Marquinhos por aderir a esse programa, porque eu tenho certeza que vai realmente ajudar a alavancar ainda mais a cidade de Paranatim. Inclusive Campo Verde citado aí como cidade destaque pelo SEBRAE onde vai, né? Exato, mas é um trabalho árduo, né? É um passo a passo, com muita dificuldade, mas é possível avançar, é uma prova de que é possível avançar. E aqui com certeza não vai ser diferente.